Escorpião, tenho dois conselhos espirituais pra você no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos ativar a prosperidade. Escreva aqui embaixo, eu ativo prosperidade, gratidão. E você vai digitar o número, a sequência Grabovoi, tá? Número 3. Para potencializar a prosperidade. É o número para potencialização. É o numeral 3. Duas, dois conselhos pra você. Um vai estar ligado ao outro, tá? Vamos lá. Preste atenção. Preste muita atenção, principalmente, a tua voz interior. Seu guia. Dê sempre chance a você mesmo de sentir novas experiências sem receios. Ora, gente, né? Se a gente tiver medo de se arriscar em algo novo, já puxei seu segundo conselho. Se a gente tiver medo de se arriscar em algo novo, a gente nunca vai sair do lugar. Que não dê certo, mas que se arrisque com a responsabilidade de sentir novas experiências sem receios, certo? Acredite, você sabe que é muito capaz. E a segunda mensagem, não menos importante e última, é a seguinte. Este é o momento para você refletir sobre o que realmente você deseja. Desfaça-se agora, urgente, do passado. Liberte-o. Busque o novo e terá outras oportunidades que trarão felicidade. Cara, agora me fala como é que a junção dessas duas que eu pegar aleatoriamente. Vem falar sobre a mesma coisa pra você. Coincidência pouca? É bobagem. É bobagem.